A nova produção BL tailandesa encerrou aí as suas gravações, então vem comigo para saber um pouquinho mais sobre o enredo de Kidnap e também ver algumas imagens ali do encerramento das gravações desse novo BL da GMM TV, que é uma produção BL tailandesa. E a série BL Kidnap, que é da GMM TV, chegou ali ao fim as suas gravações. No seu elenco principal nós temos os atores Ompawa e o Leng Tanapon e a trama ela vai seguir o Min, que ele precisa de dinheiro para comprar os medicamentos para o seu irmão. Ele vai acabar aceitando trabalhar como um sequestrador e enquanto o seu empregador ou seu chefe pede para que ele mate um jovem rico, que ele acabou sequestrando, o Min não vai conseguir puxar o gatilho. Em vez disso, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para o chefe dele que acabou fazendo o serviço, completou o serviço, mas na realidade ele acaba levando aquele jovem para sua casa. E daí você já sabe, né? Vai rolar um relacionamento entre esses dois. Produção ainda não tem data de estreia, certo? E tem um videozinho aqui dos nossos amados On e Leng, né? Ali no encerramento dessa produção. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Essa produção que ainda não tem data de estreia, deu muito o que falar, né? Porque teve aquele lance todo do novo chip, né? Podemos dizer assim, aquele novo casal que se configurou, que foi o On e o Leng. O pessoal estava comentando muito sobre essa nova produção e ainda não tem data de estreia, mas dizem que vai chegar logo logo, viu? Dizem ali as malas e boas línguas que essa produção vai chegar ainda esse ano para as Fujio-X e Fudan-X. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe ela com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos.